Seja bem-vinda a WebTech Technologies. Vamos aprender como alterar lá o texto, a apresentação do texto, né? Da transparência, né? Do portal transparência e também do filtro de transparência. Facilmente pelo painel administrativo. Acesse o seu painel de controle. Em seguida, vamos só retornar ao início, você clica aqui em Transparência e Listação. Em seguida, role o mouse e clique em Alterar Texto do Portal Transparência. Viu? Simples assim. Agora basta você alterar todo o conteúdo, adicionar imagens, textos, vídeos e depois clicar em Atualizar. Para alterar o filtro de transparência, retorne ao painel administrativo, clique em Transparência e Listação. Vá em Alterar Filtro de Texto, Filtro Transparência e altere de acordo com a sua necessidade. Depois clique em Atualizar. Simples assim.